Ah, o que tá na jaula é o Slicer Fique longe daquele cachorro Ele está numa jaula por uma razão Eita, ele é bravo mesmo? Você vai ficar aqui pra sempre que nem eu O Slicer tem que dar nesse lugar Ai, é o Shelter É o canil que falou no começo Vida de cachorro no Roblox Hoje nós vamos jogar Pet Story Que significa Acertou Eu sou um cachorro e o Marcos é um cachorro Isso é diferente, hein Marcos Eu sou um gato, você quer dizer Ah, você é um gato, né Eu que sou um cachorro Que cachorro eu escolho? Eu gostei desse aqui O Charlie, Paco ou Walter? Eu vou ser Charlie Escolhi o meu cachorro Um hot dog Eu sou esse cachorro, o que você achou dele? Legal O Marcos é um gato de óculos? Ok Tem mais algum companheiro aqui, ele é igual eu, é meu irmão gêmeo Pra onde a gente vai? Tem que entrar no caminhão? Sim Ok Em qual caminhão a gente entra? Nessa Aqui? Tem que ter dez cachorros ou pode ser com quatro cachorros? Pode ser com quatro Tá vendo mais um, espera caminhão Aqui Aqui? Aqui? Ele não viu a gente Vai acabar o tempo Deixa eu fazer a minha Deixa eu fazer a minha Aqui? Tô fazendo a minha Ah, ele viu, ele viu, ele viu Vi? Vira na nossa direção Vira Isso Isso Aqui Isso Boa Cinco Somos cinco Ah, agora trocou o tempo Porque Chegou mais alguém ou não? Ele saiu do caminhão e ele vai no outro Ah, ok Ele vai fazer o jogo sozinho Não, agora ele saiu do outro caminhão Mas a gente consegue ir embora só em quatro cachorros ou tem que esperar? Dá sim Tá Vamos ver Três Dois Um Tá dando Go Olha Let's bora Tchau Vai começar Já chega dando um like no vídeo e se inscrevendo no canal, é muito importante Pronto Ok, a gente começa numa creche de cachorros A gente tá em um lugar de adotar A gente tá em um lugar de adotar É um playground? Ah, é um canil? Aqui, olha Centro de adoção Peraí Como tu fala? Aham Centro de adoção de pets Centro de adoção de pets Ok Então a gente tá esperando pra ser adotado? Sim Deixa eu explorar um pouco Cortador? Eu não acho que ele é muito bonzinho, não Nossa, Marcos, tem um cachorro bravo aqui, ó Canela disse Au, au, ei Você deve ser os novos pets Quem é Canela? Canela é o cachorro bem amigo Meu nome é Canela Eu sou um cocker, mas puro que você vai encontrar na sua vida Ela tá no barquinho, ali Ah, ela tá aqui, ó Essa é a Canela Isso é o que os humanos chamam do centro de adoção Ok, Canela é uma cocker, então é a nossa amiga Você foi desgatado por Suzy Ela é humana no balcão Ali, ó Ok, deixa eu ver a Suzy Ela não entende nossa linguagem Acredite em mim, nós já tentamos Ó a Suzy aqui Minha, foi... Clica aí pra comer Ah, pra latir? Não, pra comer Ah, não, eu não quero morder ela não, Marcos E... Isso pra falar com ela Ah, eu tô latindo Deixa eu ver se ela escuta Mentiroso, humanos... Mentirosos, humanos são nojentos O cortador diz Quem é cortador? É o que tá na jaula? É, o que tá na jaula Aquilo é o slicer Em inglês Ah, o que tá na jaula é o slicer Fique longe daquele cachorro Ele está numa jaula por uma razão Eita, ele é bravo mesmo Você vai ficar aqui pra sempre que nem eu Olha o olho dele Um chihuahua aqui Um chihuahua aqui na mesa? Ouvir falar que eles vão levar para... O abrigo mortífero What? É o que? Vão levar a gente pra um abrigo? Não, o cortador Mortífero? Não, o cortador Ah, tá Uma vez que o pet vai pra lá Ele nunca mais volta Mas você não precisa se preocupar com isso É... Ok, então eu vou ficar aqui no meu centro de adoção Que é mais seguro De qualquer forma, se divirta Yeee Ok, então eu vou aproveitar pra pegar osso Beber água Falando disso tem um negócio de... Comer Tá vendo sua vida? Tem esses negócios de comer aqui e você ganha vida Ah, eu achei aqui, ó Comer Pronto Aí você ganha um vida Gostei Água ainda não dá pra pegar Então se você acaba encontrando com esse negócio de comida, come Porque tu ganha vida Ok, então eu vou procurar mais Ó, já achei outro Citar Vários Tem um parquinho aqui fora Aonde? Aqui, ó Por onde você saiu? É... Cadê você? Aqui, ó Vem Ok, vamos Aqui, ó Aí você vai aqui Aham Dá pra pegar osso Um carro chegou Alguém está sendo adotado Yeee Ah, tem osso aqui, eu vou pegar Ok, amigos Temos um visitante, a Suzy falou Deixa eu ver Consegui pegar osso aqui todos Boa Eita, tem mais lá em cima Olha quanto osso aqui Uh Tem alguém chegando Olha, uma vovó Uma vovó veio adotar? O telhado! Marcos, acho que dá pra subir no telhado Pera É aqui, ó É só sair daqui, ó Por onde? Tutorial como ir no teto Número 1 Eu quero ir no telhado Sai desse lugar Pra onde? Pra onde? Aqui, ó Da porta Eu não estou achando a porta Ah, onde está a Suzy? Número 2 Vai nesse cantinho aqui E você vê essas plataformas Número 2 Número 3 Completa as plataformas Número 4 Pega os seus ossinhos Ela veio adotar um pet mesmo, Marcos A Granny Eu não estou achando essa parede que você falou É a outra aqui, né? Ah, ok A vovó que entrou está adotando um cachorro mesmo, hein? Isso é a canela Vai adotar canela, será? Deixa eu ver Peraí Ela está olhando, ó Ela é muito amigável e alegre A Suzy está fazendo uma boa Aquele é o branco ala? Eu? Vou me esconder Vou me esconder no caminhão Não, eu não sou amigável É muito sensível e é muito amigável E aquele é o Marcos Agora você, Marcos Acho que ela não me escolheu, hein? É muito amigável e come lixo Você come lixo? Eu não como lixo Eu não como lixo nada Aquele é o Davi Ele se adapta bem e gosta de estranhos Acho que você é o que ela fez a propaganda mais errada, Marcos Aquele é o Bak Quem é o Bak? Ele precisa de exercício e gosta de brincar E ele está dançando Olha ele brincando Aquele é o Slicer Ixi, o Slicer ninguém vai querer mesmo Ele é bravo, né? Ele é bem agressivo Ele é bem agressivo Na verdade é a última semana dele Vamos levar ele com a gente Vamos levar ele para o canil então Isso é tudo que temos por hoje Quem será que ela vai escolher? Todos eles são tão lindos E o Slicer, ele é lindo? Qual deles você quer levar para a sua casa? Por favor, não me escolhe Que eu preciso fazer Eu preciso ir no telhado Por favor, não me escolhe Yes, cheguei no telhado Eu vou pegar Branco, Alan, Marcos Da Brindac e Canela Ah, não Todos Tem certeza que consegue Dar conta de todos eles? É Sim, que linda Uma companhia seria bem-vinda lá em casa Não é possível Agora vai atrás do caminhão Ah, eu achei aqui mais Aqui, vai atrás do caminhão dela então Aqui? É, quando abrir Vá para a traseira da caminhonete Ah, ok Pronto Já estou aqui Estou aqui Espero não ter esquecido Nem o osso para trás Aqui Aí, os cachorros Bom, pelo menos assim A gente não vai se sentir sozinho Na casa da avó É, é hora de ir para casa Hora de ir para casa Ela disse Uhul Vou até latindo Miau 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 Todo mundo latindo E aí, ela vai dirigir ou não? Estou falando miau Ela sabe dirigir, será? Vai entrar, vai entrar É que vovó e... Aí pronto Let's bora Para a casa da vovó Ui, ossinhos já Bem-vindo a sua casa Já gostei que tem osso aqui na garagem Ok, essa é a minha casa Eu vou explorar então Opa, aqui tem um buraco na parede Parece de ratos Vai em frente e explore Vou explorar os ossos que estão espalhados aqui Que eu vou pegar tudo, Marcos Espera que você encontre a sala de sonho dos pets Para depois Eu estou falando que é aqui em cima Nossa, que confortável Isso é o melhor lugar de cachorro e gatos do mundo Isso é o melhor lugar de cachorro É, mas... Uma jaula Olha isso A gente é gêmea Você arrumou uma irmã, Marcos? Eu tenho uma irmã Eita, lá fora tem mais coisa Tem um pombo lá fora Eu odeio Eu odeio pombas De qualquer forma, eu preciso da sua ajuda Vou conversar com você de noite, tá bom? Acho que o gato está conversando com o pombo lá fora Por enquanto, eu só vou brincar com a bola de tênis O pombo tem cara de bravo, hein? Cara de louco Eu vou explorar aqui Cara de louco, tu quer dizer? Cara de louco? Aqui, ó Tem ossos aqui, ó Tem ossinhos aqui Opa Eu peguei vários Tá de noite agora? É Granny vai dormir Eu estou vendo osso lá fora, Marcos Olha lá, no playground É, mas não vai lá fora Ela vai passar Não vai fora Como que ela vai passar? Aonde que tu tá, pai? Vem aqui no quarto Aonde? Aonde? Ali Aqui? Aonde que ele entrou Aqui? Ok Olha, vai passar Olha, se esconde Ah, ela foi dormir Deixa eu ver Ela veio pra cá, deixa eu ver Aham Mas todas as noites Quando Granny vai dormir Será que eles saem? A casa é infestada por baratas Baratas? Será que aqueles buraquinhos é de baratas? Lembra daqueles buraquinhos? Eu achei que era rato Baratas? A canela disse Baratas? Você precisa me ajudar a matá-las Ah, como que faz pra matar as baratas? Será? Ih, como é? Pera, para não encostá-las enquanto elas voam Só tome cuidado Como você come? Ih Ah, tem que morder Eita É uma barata ali Lembra daquele buraco que tu falou? Sim É uma barata A barata disse Nossa, a hora chegou Peguem todas as migalhas de pão dessa casa, soldados Que isso? São várias baratas Vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos atacar Dezesseis baratas Vamos Mentira Ah, consegui, ó Consegui morder uma Eita Yes Três Eu amo comer baratas Yes É sempre do mesmo lugar que elas saem ou elas estão em tudo? Não, tá aí Ah, tem lá embaixo Poxinhos Elas estão voando Vida Pera, eu quero pegar outra ali, andando Peguei Tem que pegar andando Não pode pegar voando, né? Ela falou É Consegui Consegui Outra Yes Aqui tem várias, pera Aqui Faltam quatro Não, ela tá voando Toma Ai, a Grinny tá aqui Consegui Faltam duas Aqui Consegui, consegui Zero Agora você tá em nível nervoso Nível Ah, nível dois Que Eita, ela acordou O que é esse barulho? Entra no quarto Entra no quarto Entra Ela tá vindo A Grinny está brava A Grinny ficou brava, hein? Cadê ela? É melhor Que você volte Pra cá E brinque de dormir Ok, imagine que Ah, tem dia que tá dormindo, tá Ufa Vai, vai vir Vai, vai vir Cadê ela? Todo mundo dormindo Deve ser os meus pesadelos de novo Estamos presos aqui agora Ela fechou a porta E agora? Haha Preso Vocês não podem caçar Vocês nem podem caçar O pombo disse O pombo tá lá fora Você não tem nada melhor pra fazer não, pombo Vai caçar um patinho de borracha? Haha Precisamos ensinar Precisa ensinar uma lição Aquela coisa Disse canela Que a gente vai votar Correr atrás do pombo 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 Eu ignoraria o pombo Eu voto ignorar Eu votei Correr atrás Eita, todo mundo votou Correr atrás Vamos tentar abrir a janela Então abre a janela e vamos Abre Desbloqueio Abriu? Yeah Pega o pombo Pega Vai embora Você sabe que eu não estava falando a verdade Ele fugiu, ele fugiu Vamos Fugiu Pega ele Pega o pombo Ele não sai do lugar Você sabe da igreja que você se meteu, né? Ele se meteu numa boa encrenca agora, hein? Contra todos os cachorros Haha Não Não tanto quanto você é Pera o quê? Pau Que isso? A gente caiu no caminhão do lixo A gente está indo para o lixão, Marcos Tem como sair daqui? Tenta pular Não, não dá Não Game over Game over A gente não está com a vovó agora Ela gastou dinheiro para nada O que aconteceu? O que aconteceu, disse Canela Estamos no lixão Lixão Deixa eu sair desse caminhão Vamos pegar comida, vai Tem comida aí Vou aproveitar para explorar aqui, ó E comer comida e pegar ossos Comidas Ossos Tem mais? Deixa eu ver Lá atrás Ah, lá atrás tem mais, ó Nossa, tem vários aqui Não é? Ó, aqui tem mais comida Está pegando todas? Sim Agora tu tem vida Encheu? Encontra um jeito de sair desse lugar Precisamos voltar para casa Essa porta está trancada Essa porta está trancada Achamos a chave Ah, você arrasa a chave da chave Uma chave Achou? Encontrei a chave, vem Onde estava? Um rato? Minha chave Não Corre atrás do rato Todo mundo Nós precisamos disso Você que é gato, Marcos Pega ele Ah, você que é isso? Pega ele Ele está no teto Deixa eu te dizer Como faz? Minha família está com muita fome Opa, achei mais osso aqui E nós poderemos usufruir de alguma comida Usufruir de alguma comida Espera um pouco Espera um pouco Então nós somos a comida? Nós somos a comida? Não Ah, tem ratos É tato Cadê? Eita, vários ratos Ah Morde Me ajuda Morde, morde Eles são mais fortes que a barata Consegui Tem mais, tem mais, tem mais aqui Eu sou gato E eu sou muito bom em caçando ratos Consegui Ai, perdi vida Consegui Outro aqui Ali Boa Tem mais, não? Não, acho que aqui acabou O que você fez com a minha família? Eita, agora ele vai ficar bravo Você quer essa chave? Você quer essa chave? Você vai ter que me pegar Vai ter que me pegar Deixa eu tentar subir aqui Agora, agora, agora Pega ele, pega ele Eu vou cercar ele aqui, ó Vai por trás Peguei, peguei Peguei Boa Obrigado por isso A chave Chave Pega a chave E vai para o portão Já pegamos, não? Yes Pronto Abre o portão para podermos sair daqui Onde está esse botão? Está aqui dentro, ó Opa Vamos lá Vamos lá Let's bora Conseguimos fugir do lixão Já deixa o like no vídeo Se você ainda não deixou, hein? Muito importante Vamos lá Onde? Onde estamos? Estamos Disse Canela A gente tem uma cidade É melhor É melhor começarmos a nos mover Vamos Ali, ó Sai, sai do lugar Mais? Sim, eu já cliquei Vou pegar o osso aqui Ai, meu Deus Vai Aqui Aqui Vai para o parque Vamos para o parque Vamos Vamos ir para o parque Para o parque? É Certeza? Sim Agora Vai, vai ali Vai, vira Aqui Agora vai, sai, sai Sai, sai Ali Sai, perde vida É sério? É Então, peraí Tem que esquivar Andar aqui Pega o osso ali Cuidado Opa, tem mais osso ali Ai E vem carro por trás Vem carro por trás também Tem que olhar, hein? Aqui Ali tem mais osso Espera pra gente, Canela Espera Aqui está vindo carro Tem cachorros Ali, cachorros Sai, sai, sai Agora O parque Vira Ai, o carro Yeah Conversa Falar Chegamos no parque Ai, tem que entrar aqui na roda? É, vamos Pera que eu esqueci aqui uma comida Pera, pera Ai, eu não vou conseguir pegar minha comida O que você quer? Você não se parece com um cachorro de rua Estamos tentando encontrar o caminho pra nossa casa Disse Canela Haha Massa disse Ah, eu acho que você não vai pra casa tão cedo Peraí, o quê? Bora, fala pra esse cachorrinho que nós fazemos coisas chiques que nem eles What? Ah, isso é fácil Nós ajudamos eles Eu queria pegar aquela comida Não, Bob Nós já falamos sobre isso Bob, massa e touro Nós caçamos ele e comemos eles E comemos eles? Não Ah, vai pra trás Vai dar briga aqui, não? Ah, corre Agora, agora Eu vou pegar essa comida primeiro Peraí Pai Vem, pai Consegui, eu consegui Tô da tarde Conseguindo, eu conseguindo Pera Eu tô indo Eu só queria pegar a comida Não Ai, consegui Por cima Boa Vai, vai, vai Tá vindo o carro? Vai, pai Vai Consegui Ufa É aqui? É Eu fiquei fora Deu certo? Eu consegui também Massa disse Não há pra onde ir Ai não, estamos condenados Controles de a... Correm Correm É a carrocinha? O que é isso? Minha nossa Minha nossa, eu não ia querer ser você agora Corra Rápido O que é essa madeira? Deve ter algo Dá pra morder isso ou não? Morde, morde Não Tô tentando Rápido Aqui na madeira Rápido, rápido Pera aqui Aqui, quebra Corre, corre Corre todo mundo Por aqui Pera, pera Vou pegar esse osso rápido Aqui Ai, não deu tempo de pegar o outro Mas tá tudo bem Aqui, vai nesse Aqui, aqui Pronto Pode pegar Pode pegar Ai não Onde está a canela? A canela ficou pra trás O controle de animais levou ela O controle de animais levou ela Olha Olha Ali Comida Yes Ai Segura a canela Segura a canela Estamos indo te salvar Não acredito Ela foi presa Coitada Tente não ser pego Cuidado, cuidado Vai, cuidado Ai, ele tá vindo Cuidado, cuidado Corre, corre É só ficar fora desse círculo Eu vou por fora aqui Que é mais seguro Aqui, ó Aqui, ó Aqui não Ui, ui, ui Agora, agora, agora Vira, vira, vira Ai, dá pra subir no lixo Ainda bem Ele tá vindo ou não? Ele tá Agora, osso E tchau Fui Lembra que o Slicer Ele é nesse lugar? O Slicer tem que dar nesse lugar Ai, é o Shelter É o canil que falou no começo Eu sei pra onde eles levaram a canela Deve ser o canil Vamos ir Que falaram que o cachorro que entra no canil nunca volta Espere Eu falei, espere Isso pode ser perigoso Isso pode ser perigoso Ai Temos uma ventilação ali Talvez nós conseguimos entrar Ixi, mas tá muito alto isso Eu não vou conseguir subir aí, não Rápido Nós precisamos escolher Dá pra subir no carro, será? Será que a gente pode... Entre pela entrada principal Final de laboratório Ou ventilação, ventilação, ventilação Vai Vamos tentar, vai Ventilação, ventilação Ventilações parecem o melhor plano Porque a gente não vai ser sábio Visto, sabe? Precisamos achar um jeito de chegar Ali em cima Primeiro Com o carro, não? Não dá pra pular aqui? Ah, vamos procurar coisas empilháveis Por exemplo Isso Boa, Marcos Onde tá? Na ponta? Aqui, ó Não, no canto do outro lado Ali, ó, pega Pera, eu vou olhar o outro canto aqui Ah, achei mais aqui, ó Achei um lixo Ó, achei um lixo Aí, aí, vai aparecer ali, ó Peguei Tá vendo que apareceu, ó Ah, ele já aparece Assim que pega Gostei Peraí, pai A gente precisa pegar coisa Sem ser caçado Ai, tem coisa do lado do... Vamos, vamos, vamos Não acredito E aqui também, ó Aqui também Pera que eu vou pegar desse Sem ele me ver Peraí, pera Agora, agora, agora Vai, 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 vai Olha, olha pra ele Yes! Consegui, consegui Pronto, conseguiu Yes! Yes! Legal! Parece bom o suficiente Geladeira, pneu, latão de lixo e uma TV quebrada Aí, tem uma caixa de papelão ainda Vamos lá, vamos comer a vitilação Let's go, time! Uhul! Aí, tinha osso aqui Aí E agora? Aqui, ó Aqui, ó O que é isso? Shhh! Não faz nenhum barulho Pera, pera É um guarda Tem humanos lá embaixo É um guarda, é um guarda Nós conseguimos encontrá-los, doctor Aqueles pets não passaram pela porta principal Como nós estávamos esperando Inaceitável! Esse é o cientista? Peraí! Ele tá usando meus óculos Não vamos deixar que alguns pets sujos arruinem nossos planos Eu tô usando o óculos dele É verdade O Marcos tá usando o mesmo óculos que o cientista É hora do plano B Aqui, plano B Ligue um... Ai, vai ligar A gente vai congelar Ou não A gente vai congelar Ou não Tem que sair daqui Vai ligar Tem que sair daqui Ligou! Ligou, ligou Pra onde a gente vai? Aqui, ó Abriu Vamos, vamos, vamos Aquele homem Aquele homem com os óculos está planejando algo É Quer dizer, os meus óculos Canela está correndo perigo Precisamos encontrá-la Solte os robô ratos Peraí, será que eles vão ir aqui E se eles verem a gente, eles vão atacar a gente? Robô ratos? É um rato misturado com robô? É Vou ficar preparado aqui já na mordida, ó Vem Vamos, vamos Vem Cuidado, cuidado Vem Não come nele Não come Ele está me atacando Eu estou preso Corre Como é que eu vou? A gente precisa achar um lugar que a gente pode entrar Mas ele está aqui, ele vai me pegar, ó Aqui E agora? O que é isso? Tem um osso ali, eu deixei pra trás É o slicer É a canela É a canela A canela está na gaiola É o cortador que está vigiando ela, ó E é o doctor ali Aquele Aquele cara de óculos de novo Você tem um trabalho, slicer Hum Eu estou vendo que a gente vai ter que enfrentar o slicer, hein Atraia os pets perdidos pra cá Vocês sabem que devemos fazer agora, né? Não acredito A gente vai ter que enfrentar Gordas, levem aquele outro cachorro para o laboratório Ai, levaram a canela Tem uma comida ali, ó Eu preciso dela É E agora, pode descer? Mas primeiro a gente precisa achar um lugar que a gente pode descer ali Então vamos voltar É Tem como voltar, não? Sim, é quando a gente vai encontrar Precisamos encontrar aquele lugar e ver o que está rolando É Vamos Vamos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Espera que aqui tem um osso Aqui, osinhos Vamos lá, vamos tentar encontrar ela Sem ser atacado Ó, uma coisa Ele não pode Ai Você não consegue atacar os robô-ratos Mas ele fica na minha frente, ó Espera que ele está voltando Ai Corre Eu quero pegar aquele osso Ok, para onde eu vou? Eu estou perdido Tem que achar um lugar Que você pode encontrar um lugar para entrar naquele lugar Nossa, você está achando muito osso Ai Tem um rato Mas a gente se separou, Marcos É melhor a gente ir junto É, mas quando a gente encontrar o lugar A gente ir junto Ok Ah, eu estou ativendo Vamos junto agora Aqui, ó Aqui Opa, será que eu encontro? Eu escutei um barulho Ali no final O que é aquilo no final? Uma ventilação, ó O que é isso? Não, não é aqui Aqui? É aqui Yes Encontramos o laboratório E os caras de óculos malucos também estão lá É o cara de óculos Eu sou maluco? É eu que sou maluco? Flea Oh, Marcos Meu nome é Dr. Flea Deixe-me te ajudar a sair do seu esconderijo Peraí, ele sabe aonde que ele está? Eu acho que ele sabe aonde que ele está Ai Sim, eu acho que ele sabe aonde que ele está Por todos esses anos eu estive trabalhando em silêncio É aqui, ó Pega a comida Pega a comida Cadê, cadê? É isso que eu queria Obrigado Ai, tem mais três Três comidas Ah, não Mas essa eu pego depois Porque já está ok Aqui, ó Bom, faltou mais uma Deixa eu pegar essa Eles disseram que eu Enchi Minha energia já está cheia Tudo cheio Bom O que é isso aqui? Dá choque? Não, né? Não É, mas vai Robo Pets Vamos Pets é normal Mas Robo Pets Vai vir agora Agora você me dá licença Eu vou te deixar com boa companhia Obrigado Ah, não Só falta seu cortador agora O Doberman Cadê? O que está acontecendo? É ele É o Robo Slicer Olha o tamanho dele É Robo Slicer Será que Nossa Vai ser muito difícil Marcos Morder Será que a gente Precisa atacar ele? Slicer Slicer Está tomando choque Meu nome é Robo Slicer Ah, ele é o Slicer de antes Mas robótico Se prepare para ser Transformado Corre Ele tem 3 de vida Corre, corre, corre O que tem que fazer? Cuidado Cuidado com as partes vermelhas no chão Que parte vermelha? Ah, estou vendo ali Corre, 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 corre O que tem que fazer? Senão você vai tomar choque E virar um Robo Slicer Ok, estou conseguindo Aqui está tranquilo ainda Marcos Sim, não estou Não, eu perdi vida Ai, derrota Desliga esses negócios Desliga o que? Esse? Como? Ah, consegui Vai, desliga o outro Consegui, consegui Pera Falta esse Vai, desliga Desliga, desliga Consegui Boa Bota esse Vai, desliga, desliga Isso Boa E agora? Pega ele Pega ele Come, come, come Yes, perdeu vida Yes Se iniciando Preciso destruir os pés Tem que fugir de novo do chão vermelho? Sim Ai, por enquanto está fácil É Espera Mas na verdade Ai, ele está vindo atrás de mim Sai Sai, sai, sai Ai, meu Deus Corre Sai Você está com energia ainda, Marcos? Sim Energia perfeita Aqui está difícil Está fechando Ai Não Está fechando muito agora Ai, meu Deus Sai, sai 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 Agora Ativa de novo Antenas Sim, sim, sim Eu estou distraindo ele Vai Consegui Vai, distraindo Vai, distraia ele Eu estou conseguindo Já habilitei uma Outra Falta uma lá na ponta Cuidado para não ser atacado Ah, já estão indo Já estão indo Boa Boa E agora, ele vai ficar tonto ou não? Sim Ficou, ficou Morde, morde, morde Sim Perdeu vida Sim, perdeu vida Boa demais Um coração Ativando o modo aniquilação Não, não Não, está brincando Não, está brincando que ele vai ficar mais nervoso Pega a comida, Marco Comida Eu já comi tudo Ai Mas eu estou bem Eu estou com energia bem Eu ainda tenho uma para comer ali Que eu estou reservando Eu estou reservando uma Ai Não Corre Não Ai Olha, eu tenho mais uma comida aqui Se alguma coisa acontecer Eu consigo comer essa comida ainda Ai Estou distraindo ele Boa Não Menos 5 Vou ter que pegar a comida Ai, vou ter que pegar essa comida Eu acho Pera, é 5? Era 5 Enchi Eu, eu distraio ele Eu distraio ele Antenas, antenas Antenas Ai, tomei 5 de dano Antena Yes Que isso? Ele ficou maluco agora Ai Yes Come Para cima dele, para cima Morde, morde Come Let's go Yes Morde É isso Ai, ele perdeu agora a armadura de robô Slicer É você mesmo dessa vez? É você mesmo dessa vez? É ele mesmo lá dentro da armadura Acarela Cortador Dr. Flea Está planejando algo Ele falou Será que o Slicer vai virar nosso amigo? Eu fui um cachorro mal E de algum jeito você ainda se importa comigo Eu espero que você vire nosso amigo Slicer Porque Muito obrigado Muito obrigado Ele vai virar nosso amigo Que legal Espera um pouco Vamos te ajudar Vamos fazer uma dancinha nele Uma dancinha? É Para animar ele? É Emblema Eu estou chocado Você sobreviveu Mas não vai no lobby ainda Porque tem história ainda Você vai ficar bem amigão Ganhamos? Espera Você está muito mais amigável do que antes Está maior também É verdade Ele cresceu, né? É Obrigado por me trazer para cá Ele virou nosso amigo Você ainda tem que encontrar o Dr. Flea Ele ainda está por aí capturando pets inocentes Não se preocupe comigo Eu já sentei que eu nunca vou ser adotado E está tudo bem Mas se ele ficasse bonzinho Talvez ele seria adotado, né? Eu quase esqueci Slicer Está pronto para uma surpresa? Surpresa Ele achou um dono? Ei, amigão Logo que você melhora Vamos voltar para casa Ele vai adotar o Slicer Ele achou um dono? Vamos fazer uma dancinha Yes Vamos comemorar com uma dancinha Vou fazer a dança número um Olha a minha dancinha Let's Bora O Slicer conseguiu um dono Esse foi um final feliz então, hein? É E de laboratório Gostei Muito legal Se a gente tivesse escolhido então o outro final seria diferente, talvez? É Hum Se vocês quiserem ver o outro final escreve agora nos comentários O que a gente pode estar trazendo depois O final tinha um final que fazia ir pela ventilação ou ir pela entrada principal Talvez mudasse alguma coisa no final O que você acha que ia acontecer se a gente for no principal? Eu acho que ia ser tudo diferente Talvez o Slicer não virasse nosso amigo e ele não conseguisse um dono Porque se você ir na porta principal Você vai ganhar o clássico, o fim clássico Ou talvez a gente enfrentasse o cientista e não o Slicer também? Hum Não sei Escreve nos comentários se vocês querem que a gente jogue e tente de novo o outro final Para mostrar para vocês, ok? Escreve assim nos comentários Quero mais história dos pets Se eu ler muito isso nos comentários eu trago para vocês com o outro final, combinado? Lembre de acessar também a loja.brancoala.com Onde você encontra tudo que a gente está vestindo no vídeo de hoje Camiseta azul, camiseta amarela Bonés oficiais Brancoala Headset Gamer Brancoala Oficial da Red Dragon Tudo que tem na nossa loja é entregue em todo o Brasil, ok? Entregas para todo o Brasil Lá você encontra também mochilas Brancoala Livros Brancoala Pijamas Brancoala Moletons Brancoala Meias Brancoala E vários itens chegando Além do Headset Gamer tem o teclado Gamer Mouse Gamer Mouse Pad Gamer E surpresas A gente estava usando ele até agora É, a gente usou no vídeo de hoje loja.brancoala.com Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal Porque eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui! Fui!